Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Seja bem-vindo, amado irmão, amada irmã Ao canal Orações e Canções Terça-feira, terceiro dia da oitava de Natal Hoje iremos refletir o Evangelho segundo João Capítulo 20, versículos 2 a 8 O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo E foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo Aquele que Jesus amava E lhes disse Tiraram o Senhor do túmulo E não sabemos onde o colocaram Saíram então Pedro e o outro discípulo E foram ao túmulo Os dois corriam juntos Mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro E chegou primeiro ao túmulo Olhando para dentro Viu as faixas de linho no chão Mas não entrou Chegou também Simão Pedro Que vinha correndo atrás E entrou no túmulo Viu as faixas de linho deitadas no chão E o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus Não posto com as faixas Mas enrolado num lugar à parte Então entrou também o outro discípulo Que tinha chegado primeiro ao túmulo Ele viu e acreditou Palavra da salvação Glória a vós Senhor Amados irmãos e irmãs Hoje festejamos São João Apóstolo e Evangelista Dois dias após festejarmos o nascimento de Cristo A Santa Igreja nos traz esta passagem Do Evangelho de São João Lembramos que o Natal é a segunda maior festa de nossa igreja E a primeira é a Páscoa Pois celebramos a ressurreição de Cristo E no Evangelho de hoje Maria Madalena Viu que o corpo do Mestre Não estava mais no túmulo Ela vai de encontro A comunidade dos apóstolos Para dizer o que viu Pedro e João Saem correndo em direção ao túmulo Lemos que João Chega primeiro ao túmulo Mas não entra Fica do lado de fora Contemplando as faixas Que enrolaram o corpo do Mestre ao chão Sabemos que João Era mais novo do que Pedro E para muitos Pode-se dizer que Este foi o motivo De ele ter chegado primeiro ao túmulo Porém O que despertou a maior correria em João Foi o seu amor por Cristo Ao saber que o corpo do Mestre Não estava mais onde colocaram O seu coração acelera De tal forma Que ele precisa saber O que houve com o Mestre Pedro Chega logo em seguida E entra no túmulo Pois sabemos Que Pedro Tem a primazia Entre os apóstolos Em seguida João O discípulo amado Entra E contempla tudo E não tem dúvida Em seu coração João Crê fielmente Que Jesus Ressuscitou Pois o amor Em seu peito Arde ainda mais E se alegra Amados irmãos e irmãs São João É o evangelista do amor É aquele que nos ensina A contemplar em Jesus O Filho de Deus Feito homem O Filho Que veio revelar O rosto do Pai João Nos ensina Que Jesus É o caminho Que nos leva A perfeita comunhão Com o Pai E os irmãos Sigamos meus irmãos Os seus ensinamentos E nos momentos mais difíceis Tenhamos a certeza Que São João teve De amar E crer Porque ele vive E está no meio de nós Inscreva-se no canal Deixe o seu joinha E compartilhe Que possamos amar Ao Mestre Jesus De todo o coração Assim como São João O amou E se inscreva-se no canal 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 Legenda Adriana Zanotto